Todos esperam muito do artilheiro. Pere Benham Jr. jogou uma temporada incrível e foi o artilheiro do time. Sempre que ele entra em campo, a torcida espera ver gols e hoje não vai ser diferente. Trigésima rodada é tudo, nada pelo título e o acesso. Série B tá bombando, temos o Vila, temos o Juventude e o Havaí. Tem o Amazonas lá embaixo, quem sabe até o Guarani hoje. O Pericão da Massa tá na liderança com 5 pontos à frente ali, defendendo o esporte. E o nosso moleque que tá ficando patola, tá ficando fortinho, é o artilheiro mais empatado com mais 4 jogadores. Que artilharia disputada é essa? Aí é bom ressaltar que ele também tá na disputa pela liderança de assistências. E vamos lá então moleque, pra mais um episódio. Lembrando que se você tá curtindo a série, o seu like, mano, é o combustível que faz essa bagaça passar dos 150 episódios como foi com o pai dele. Então deixa o like aí, na moral, sinceramente, ajuda demais, vocês não sabem o quanto. Se você é novo no canal, já se inscreve, ativa o sininho, me inscreve lá no Instagram, aquela parada de toda, né? Vai que vai! Ó, Pericão tá no esquema e a gente joga no melhor patch da história, já feito pra PES 2021. Atualmente, em 2024 barra 2025, é o jogo mais realista que temos, e você sabe muito bem disso. Com esse super patch, mais de 20 narrações, mais de mil estádios e inacreditáveis, 16 mil faces. Vocês podem ver que o time do Vila Nova, praticamente todo mundo que tá assistindo, não conhece nenhum jogador. Mas pela imagem, vocês tão vendo que sim, todos eles também tem face. É absurdo o trabalho que esses caras fazem. Então, primeiro, o link na descrição, esse é o patch. Se você não tiver um PC, tem a opção lá dos Option Files. E se o seu PC não rodar esse patch, tem a opção do patch com o patch 2017 e do patch com o patch 2013. Além do patch pra EAFC 24. E tem bola, já tem o Pericão se movimentando, esperando de repente um passe e a gente tá gravando sem webcam. Deixa aí nos comentários se vocês preferem sem webcam pra ficar um negócio bem mais focado no Pericão. Ou se vocês querem webcam. E a gente vai intercalando até achar o que a galera mais curte. Vamos lá, Pericão. Já passou, garoto. Ai, caraca. Vai, pressiona, pressiona. Volta no goleiro, bate pra longe. Mais jogada. Tem bola lançada. Pericão vai esperando. Tentou ganhar. Pediu o pênalti. E aí, juiz? Me diz. Me diz nada. Ele só acenou. É escanteio. Quero ver qual é dessa parada. Vamos lá, Pericão. Bola na segunda trave. Ficou fácil, mas ela sobra com o esporte. Pericão limpou. Ajeitou. Não conseguiu. Mas foi falta nele. O cara meteu o biquinho ali na canela do Pericão. Olha o replay. Olha aí. Nossa, bem na hora, né? Chegou atrasado na bola. E essa batida aí pode dar em gol. Vamos lá, Capricha Esporte. A gente fica na sobra. Bateu na barreira. E foi lá na rede. É gol do esporte. Mete em marcha. Bota essa bola na rede. Moleque, tem pra ninguém. Cobrança perfeita. E olha só o detalhe aqui do estádio do Vila Nova. Não sei se vocês viram. Eles têm ali, né? Como mascote, o tigre. E ele apareceu lá em cima, ó. Deixa eu ver se eu consigo pegar pra galera ver os detalhes. Olha lá, mano. Olha o tigrão. Olha o tigrão embaçado. Caraca. Mano, muito real, véi. Na moral. Volta mais essa... Olha lá. Olha o danado. Olha o danado do tigre. Oh, muito maneiro. Falta pro Vila. É bola direta pro gol. Explodiu na barreira. Vamos tirando o time. Vai deixar mais um escanteio pra eles. E aí o time não consegue fazer uma jogada. Deixa o Vila Nova chegar. E na primeira chance deles aí do segundo tempo. É bola na rede. A jogada é boa. Pericão já encosta. Vai, moleque. Acha espaço, ó. Ó, ó. Olha os caras vindo. Olha os caras vindo. Pericão só gira. Tenta esperar e toca na moral ali mais atrás. Apareceu dominando essa pra bater de canhota. Mas travado na hora. Mais esporte. Movimento a Pericão. Quem é que vem? Abre esse jogo, garoto. Isso. Mete aquela visão. Aí bola dominada. Pode dar em gol. Soltou a pedrada. Mas não vai no gol, não. Vem, time. Vem. Vamos acertar esse passe. Boa. Agora Pericão. Ah, mas, mano, cara. A gente tá sendo puxado ali na cara de pau. E o juiz olha. Olha e não faz nada. Aí vai tomar o segundo gol. Lançamento. Emerson. Urso na cara do goleiro. Ah, muito roubado, cara. A gente tá sendo assaltado. O Pericão foi puxado. Pericão dominando. A gente vai ter mais um ataque. Ah, ele quis. É o Romarinho, velho. O Romarinho quis fazer um drible. Indipapo. A gente perde de virada. Ilha do Retiro, rapaziada. Contra o Juventude. Só. Vamos. Vamos meter marcha. Vamos buscar essa vitória. E jogar bem. Porque o Pericão não jogou nada. Vai ganhando ali. Deixou um jogador do Juventude no chão. Cruzamento pro Pericão. Dominou. Pra bater. Ai, cara. Foi muito em cima. Bora, esporte. Bora, esporte. Pericão esperando. Chutão lá pra frente. Quem é que sobe? O Romarinho vai sair na cara do gol. A bola pro Perebinha. Júnior. Que goleiro danado. Ele saiu no limite pra salvar o Juventude. Pericão já pede essa. Já domina e abre o jogo. Qualidade nessa fatiada. Correu pra grande área. Manda, manda pro pai. Capricha. Capricha. Ah, não, cara. Era pra mandar uma bike. A gente tem que melhorar aí finalizações acrobáticas. Pericão sofre falta. Já cobra ela. Vamos lá, time. É naquele pique, moleque. Tô de passagem. Pediu a frente. Pericão. Pra cima deles, moleque. Protege. Marcação vem em cima. Pericão cortou. Vai mais um. Vai mais outro. Ah, não dá, cara. A gente tá sendo puxado, véi. E a caneta ali agarra nas pernas do jogador do Juventude. Mas não sobra. Não passa. Tá difícil. Início complicado desse episódio. Aí, Pericão. Ajeitou danado. E caiu. Não foi nada. Ah, vamos criar vergonha na cara e jogar mais bola. E é falta ali pro Juventude. Cobrada no canto. Canto bem, bem fácil, né? Vamos ser sinceros. Bola fraquinha. O time tem que sair mais. Pericão já vai pedindo, ó. Tô contigo. Já manda de primeira. O toquezinho de qualidade do Pericão. Acompanhou o lance. Dispara Pericão. Vai pra cima deles, garoto. Tem marcação. Segurou. O Pericão tá na boa. Tá nada. Três. Mano, a marcação tá muito forçada. Vieram três. Pericão vai protegendo. Toque. Excelente. Vai. Vai calcanhar. Isso. Agora. Domina. Ajeita. Bate pra fora. Eu não acredito, mano. Caraca, velho. Eu não acredito. A gente perdeu essa chance. 1x0, Juventude. E duas derrotas seguidas. O Vitória encostou. E a gente tá a dois pontinhos de perder a liderança. E aí, mano. Eu te falo o papo reto. Sinceramente. Vamos jogar bola, cara. Vamos fazer a diferença. E no momento que a gente tá indo pra mais um jogo, encarando o Havaí. Olha só como tá maneiro a ressacada, né, velho. Todos os estádios são muito bem feitos. O negócio tá rodando aí fora também. Tem uma notícia de última hora lá no site do GE. Que o Pericão, sim. Ele tá sendo investigado com um suposto antidoping. Saiu um exame dele ali. Não deu muito certo. E a galera tá achando que ele tá tomando hormônio pra ficar forte. O que é, obviamente, um antidoping clássico, né. Vamos ver o que vai dar esse resultado. O Pericão pode ser suspenso do futebol. Ou uma outra coisa, né. Um ano ali pendurado. Seis meses. Torcer pra que isso não seja verdadeiro. Mas o fato é que o cara realmente tá muito forte. E ele cresceu muito rápido, né. É bem suspeito. Vai jogar, hein, moleque. Já acelera Pericão. Pediu lançamento. Fatiada na boa pra ele. Vai pra cima deles. Pericão. Ajeitou. Caprichou. Ah, mano. Mata no peito e finaliza. Vamos lá. Constrói a jogada. Nossa, mas até o nosso passe ali tá horroroso. O que que tá acontecendo, mano? Aí. Passe errado do Perebinha Júnior. Quase deu gol pro Havaí. Olha o passe bobo que eu errei. Ah, mano. Tem que jogar mais. Vem, vem, vem jogada. Nossa, hein. Traspernas até pra dominar. Tá dando ruim. Tá tudo errado pro Pericão. Parece que essa notícia ali tá tirando a concentração do cara, né. Esse suposto antidoping ali tá tirando a vida do Perebinha. O cara não consegue render. Aí o lateral. Mas também o cara me bate um lateral desse jeito. Olha a batida. Pericão. Ajeitou. Já pediu de novo. Quem é que vem ali pelo meio? Perebinha só ajeita, só olha. Toca na moral. Bateu, guardou. Mas não tá valendo. Tá muito impedido. E essa jogada? Saída errada. Domina errado, né. Da nossa defesa. O Havaí veio. Ai, dá uma briga. Parece jogo de índio. Vamos lá, Pericão. Boa, moleque. Agora sim acertamos um excelente passe, hein. A inversão ali na canhota. Ele encosta. Moleque domina. Já tenta ajeitar. Já passa do primeiro. Falta nele. Vamos ter uma bola parada. Capricha, moleque. Capricha. Mandou rasteirinha pro Perebinha. Aí eu esperava, cara. Eu achei que ele ia mandar meia altura pra gente tentar um voleiro. Pericão. Só tá ele, moleque. Só tá o garoto. Segura essa. Distribui. Vai. Vai. Bota pra correr. Capricha. Manda. Boa. Agora, moleque. Vai, Pericão. Pra cima deles. Cortou pra dentro. Não. Foi nada. Literalmente nada. Vai tentar no carrinho. Ah, uma hora eu vou tomar cartão, né. Já ia tomar naquele lance. E não tomei, não. Juiz é gente boa. Vai, Pericão. Boa, garoto. Vamos, time. Acredita. Vai, vai, vai. Agora, agora. Pericão. Dominou, tocou. Ah, bola na moral. Ai, 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 ai. Bola tocada. Perebinha acompanha. Ah, deu um delay. Ele parou de correr. Por quê, mano? Se eu tô correndo, cara? Bola de escanteio ali. A gente vai pro tudo ou nada nesse final. Perebinha Júnior realmente abalado com essa notícia aí do suposto antidoping. E tem bola curtinha. Tabela, tabela. Isso. Vai, Perebinha. Ajeita na canhota mesmo. Mandou pro gol, voltou. É nossa, é nossa, é nossa. Não é nossa, não. Tá aí, ó. Três jogos sem vencer. A gente perde a liderança. O Perebinha tá morto em campo. E esse julgamento tá chegando. Será que realmente o Perebinha vai ser suspenso do futebol pra sempre? Já estamos aí, manos. Agora pra encarar o Amazonas. Quem é que se lembra da série do Krakenel? Moleque, jogou muita bola por esse time. Mas agora estamos aí com o Perebinha Júnior. Que hoje... Hoje tá danado. Bora, moleque. Já recebe essa. Vamos tentar melhorar o nosso dia, Pericão. O negócio é meter bola na rede pra esquecer essa notícia aí do antidoping. Vem jogada. O time trabalha. Pericão já correu, já pediu a fatiada de cabeça. Vai pra fora. Pelo menos começamos atacando, né? Mas time, bota esse passe pra correr. Isso, garoto. Olha o Pericão. Ajeitou, caprichou, bateu, guardou. Tem bola na rede, tem gol. Dois, forte dele. Pericão, Pericão. O moleque é danado, não é não. Ele recebe, mete e marcha. Vai. O negócio é botar bola na rede pra esquecer essa situação aí do extracampo. Vamos dedicar aqui nas quatro linhas. Que é o que a gente tem que fazer pra levar o esporte à série A. E quem sabe conquistar o título aí da série B. Pericão na velocidade. Ele é enjoado. Vamos lá, vamos lá. Bota pra correr. Isso, cara. Errado, né? Foi indo contra pé. Mas melhor que nada. Recebe Pericão. Puxou de canhota. Meteu a marcha. Vai voltando ali com o Amazonas. E agora, e agora. E é nessa tabela. Passou pedindo. Não chegou pro Perebinha. Agora vai chegar. Vai, 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 garoto. Caraca, mano. E foi na perna boa que é a direita. Tá faltando, mano. Algum detalhe. É algum detalhe. A gente tem que voltar às boas. Meteu gol hoje? Meteu. Mas, cara, ainda não é o pericão que a gente conhece. Tamo voltando a vencer no campeonato. Mas tá magrinho, magrinho. E perigoso esse resultado. O time tenta ali, ó. Nossa, é só bola forçada. É só bola quadrada. Parece que o esporte desaprendeu, mano. Os caras esqueceram como que se joga futebol. Olha aí o lance. Pegamos. Vamos lá. Contra-ataque, bebê. Bota pra correr. Lança. Isso. Vamos. Ah, vamos nada. Sobra de novo com a gente. Vai, pericão. Tô contigo, irmão. Vai, meu garoto. Nossa, o pé lá na cara do Perebinha. E o clima agora vai ficar complicadíssimo. O capitão do Amazonas cavou essa falta aí, ó. Último lance da partida. Um minutinho de acréscimo. É uma falta muito perigosa. Não dá nem pra tentar atrapalhar ele. Ih, boa. Explodiu na defesa. Será que dá mais um ataque? Bota pra correr, moleque. Fim de jogo. Perebinha decide. Mas ainda não tá jogando um décimo do futebol que ele tem. Vai lá pra galera. É eleito melhor em campo pela vontade. Mas temos que fazer mais. E olha como é que o cara realmente tá forte. Tá ficando musculoso demais. Só bora, hein, caras. Ah, Guarani. Ah, Guarani. Também foi um ex-time do Krakenel, né, rapaziada. Bola tá rolando. Aqui é contigo, Perebinha Júnior. Vai, mano. Vai. É o esquema. Ele é bem costo, hein. Pra receber esse passe. Meu Deus. Olha só o passe que os caras tão mandando, velho. Agora sim, pericão. Ajeita. Limpou. Pra perna direita. No cantinho. Morrinho artilheiro tirou essa bola. Ela tá vindo lá no cantinho do nada, velho. Ela saiu de posição, ó. Mas bom lance do pericão nessa bola aqui. No momento que ficou, cara. A bola saiu da trajetória do gol. Vamos lá. Pode botar pra correr, hein. Não, velho. É pra correr. Mandou a gente voltar pra trás, né. De certa forma, correu também. Vai, pericão. Aí, camisa 8. Comigo. Comigo. Não, pericão. Não, cara. A gente não pode... Mano, potencial que o nosso 99 tem, ele não pode perder um gol desse. Que chance, cara. Tá caindo? Tá. Mas mesmo caído. Não perde, Perebinha. Não perde. E aí, vamos que vamos, moleque. Já domina pericão. Recebeu essa Naka. Nossa, mano. Ah, velho. Não tá dando. Nada, nada funciona pro pericão hoje. Caramba, o extra campo tá matando o nosso jogador. Tá recebendo o Perebinha. Protegeu ali no corpo. Ficou caído, mas seguiu o lance. É pra gente, mano. É pra botar pra correr. Não quiseram. Perebinha. Ajeitou. Vai, vai. Vai, garoto. Eu acho que não tem impedimento. Vamos ver qual é da parada. Não tem, não. Alan Ruiz bota na rede. Perebinha trabalhando, funcionando. Ajeitou ali, ó. E foi. Valeu, hein, cara. A posição legal ali. O lateral deles. O lateral lá da outra ponta tava dando condição. E na saída do nosso gol, o Guarani teve essa chance. E foi nesse esquema, ó. Ajeitou, teve tudo pra acertar o gol. O cara errou. Vai recebendo o Perebinha. Tem marcação em cima. Nossa, deixou o cara no chão, mané. No chão. E aí vamos tentar matar o contra-ataque, senão vai dar ruim pra gente. Caraca, giramos bem certinho ali. Só faltou alguém do lado pra gente poder dar o passe. Perecão vai disparando pro contra-ataque. Meteu o louco ali no camisa. Ah, camisa 8. Já foi desarmado. Vamos pressionando. Vamos chegando junto. E aí pode ter mais uma chance. Perecão pediu ela no chão. Ajeitou. Vai, garoto. Defendeu o goleiro do Bugri. Incrível. E olha os caras batendo cabeça e dando esse lateral de graça pra gente. Só manda, só manda. Não manda alto assim, mas deu bom. Deu bom. Perecão meteu pra bagunça. Atira a defesa do Guarani. Tô sozinho. Cara, ele não tocou. Ele não tocou, mano. Absurdo. Absurdo. Perebinha sozinho. Olha só esse lance que incrível. O cara dominou e tentou bater pro gol sem ângulo nenhum. Com o Perebinha sozinho do lado dele. Bate essa bola curta aí, que senão a gente dá contra-ataque pra eles. Bola no Perebinha. Vai, Perebinha. Vai, Perebinha. Ajeita. Ah, tinha um outro cara aqui, mano. Vai ganhando. Boa. Isso. Vai. Vai. Boa. Nossa. É nossa. Acabou. Não foi nada. Não foi nada. Vai terminar o jogo. Fim de papo. Cara, aquele lance do final me pegou. Porque eu tava sozinho. Mas o Perebinha, velho, realmente não dá, né? Não dá pra gente esconder esse julgamento que vai ter aí pra definir o futuro deles. Realmente o antidoping foi verídico. A gente vai saber mais pra frente. Eu acho que, mano, o Perebinha... Será que ele ia fazer isso, cara? Apesar dele tá realmente crescendo muito rápido fisicamente. Mas hoje não funcionou, né? A cabeça dele não tava no futebol. Fez de tudo ali. Quase tudo deu errado. E, manos, agora terminando a 34ª rodada, chegando informações. A gente voltou a disparar na liderança. E, realmente, notícia do GE. O Perebinha foi acusado de antidoping. Ele foi pego, né? No antidoping. Teve uma substância ilícita diagnosticada ali no exame de urina dele. E, caras, o esporte tá tentando um efeito suspensivo. Mas, nesse exato momento, o Perebinha tá fora do futebol por tempo indeterminado. Vamos ver lá se no próximo episódio o esporte consegue esse efeito suspensivo. E o Perebinha pode terminar aí essa temporada pra depois ver na justiça o que aconteceu e se, realmente, ele vai se safar ou não. Esperem os restos. Os restos, não, né? Nos próximos episódios aí dessa novela. Primeiro link na descrição. Você adquire esse super patch. É o mais completo e imersivo aí do mercado pra patch 2021. Vale lembrar que, se você não tiver o jogo, tem ele também. Tem a opção aí do jogo completão junto com patch. E, se você não tiver um PC pra ter o patch, tem a atualização pra consoles, que é o Option File. Mais atualizada do Brasil, tem pra patch 2020, pra 2021 também. E, se você não tiver o jogo, tem o jogo também. Tem o patch pra EA FC 24, pra patch 2013 e patch 2017 também. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo episódio com mais um dia de novela aí pro Perecão. Se ele vai jogar ou não. Só o próximo episódio a gente vai saber. Vire membro. Talvez você já saiba. Tamo junto, é nóis. E até a próxima. E, naa. E, naa.